Hora de conversar com Juliana Rosa, a desautorização do presidente Lula ao seu ministro da Fazenda, porque é disso que se trata. A gente tem que dar um nome que as coisas têm, né? Uma coisa é o Lula fazer uma constatação. Olha, não será possível zerar o déficit, mas esse será um objetivo do governo em 2024. Outra coisa é tratar aquilo como algo descartável, com desdém, como se fosse um mimo para o mercado. Como se fosse algo em que ele tem que escolher o mercado ou o povo, e nesse caso ele fica ao lado do povo. Foi isso que o presidente fez. Tratou aquilo como algo de pouca importância. Cumpri a promessa que o próprio ministério dele fez. E o Haddad não escondeu a irritação ontem, estava bastante arredio, e deixou bem claro que não tem o respaldo que desejaria do presidente para atingir essa meta. Juliana, e aí, consequências no mercado? Bom dia pra você. Exatamente, Megali. Bom dia pra você, pra Sheila e pra Carlinha. Bom dia pro nosso ouvinte. Vocês estão lindos aí, todos paramentados, né? De Halloween. E o que a gente vê é um ministro, de fato, muito ali vendido naquela entrevista coletiva com os jornalistas. Porque o tempo todo os jornalistas perguntavam, mas e aí, ministro, a meta de entregar no ano que vem o equilíbrio das contas públicas está mantida? E aí ele respondia, a minha meta está mantida. Bom, a meta dele enquanto ministro da Fazenda é diferente de ter a meta do governo. A meta não é dele, a meta é do governo. E ficou faltando, né? Como ficou muito claro, que houvesse ali um apoio explícito do presidente Lula pra cumprir essa meta de equilíbrio fiscal. Então, ele ficou ali durante a coletiva justificando, na verdade, sem dizer que as palavras do presidente Lula tinham sido mal interpretadas, né? Não, ele ficou justificando por que o presidente Lula havia dito na sexta-feira que o equilíbrio das contas era praticamente impossível, porque ele não ia fazer corte nenhum de investimento. Uma coisa é dizer que, de fato, é difícil, mas que a gente vai perseguir o máximo possível, né? Então, a leitura ali da meta das contas públicas já era que, de fato, seria muito difícil entregar o equilíbrio certinho entre gastos e receitas. Mas são cenários bem diferentes entregar o resultado fora ali da meta, mas com todo o esforço pra poder aumentar as receitas, cumprir o prometido, segurar o máximo de gastos possível. A gente sabia já que não é um governo que iria passar tesoura em programas sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, mas o que se esperava era algum movimento pra que houvesse ali uma mensagem de que aquela questão do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas, é algo considerado importante. Outra coisa é entregar o equilíbrio das contas públicas ali fora da meta, demonstrando que não tenha preço pelo equilíbrio fiscal, que não houve um empenho pra poder correr atrás disso, correr atrás do equilíbrio, não houve um empenho pra poder cumprir o aumento de receitas, algum tipo de redução de gastos. Então, são cenários bem diferentes, porque muita gente ficou comentando, ninguém achava mesmo que ia cumprir, mas é muito diferente esses dois cenários. E o presidente falou o tempo todo ali que, como se não fosse importante, tudo bem entregar um déficit 0,25, 0,50 e tal, a gente não vai cortar obra e ponto final. E como você falou, Megali, como se ele estivesse defendendo o povo contra a ganância do mercado financeiro. O próprio ministro da Fazenda, ele estava ali muito solitário na entrevista, ele falou que a meta era dele, que ele precisava de apoio político, que ele precisava de apoio do Congresso, que ele precisava de apoio do Judiciário, ele até falou que as casas têm contribuído e tal, mas que pra que ele pudesse entregar aquilo tudo, ele precisava do apoio político. Então, ficou parecendo um ministro isolado ali, mais isolado politicamente, a ala política conseguindo fazer pressão para mudar a meta das contas públicas. E o grande risco hoje, terça-feira, vai ter uma reunião, hoje o relator da LDO disse que vai apresentar hoje os parâmetros ali do orçamento do ano que vem, vai ter uma preliminar ali da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mixta do Orçamento. E o que o relator falou, o deputado Danilo Fortes, é que isso vai ser apresentado, o relatório do orçamento preliminar, e qual é o risco a partir desses sinais? O risco é que essa é uma oportunidade para que algum parlamentar apresente uma emenda propondo alterar a meta das contas públicas. Isso não é defender o povo, porque a gente já vê o povo, na verdade, que vai pagar essa conta. Os juros futuros, que é quantos investidores cobram para financiar a dívida do Brasil, aumentou. Esses juros futuros é que são parâmetros para os bancos calcularem a taxa de empréstimo. Você imagina, numa situação de alto endividamento, e se aumenta o custo do crédito, quem paga são as pessoas, e normalmente os mais pobres que quem está mais encalacrado. O dólar estava abaixo dos R$ 5,00 antes dessas declarações do presidente Lula. Voltou a subir, subiu na sexta, subiu ontem de novo acima de R$ 5,00, no momento em que o dólar está em queda no mundo. Então fica muito claro também que o dólar passou dos R$ 5,00 novamente por conta desse aumento de risco provocado aqui dentro do Brasil. Isso é risco para a inflação, é risco para uma redução de juros, principalmente no custo final para o consumidor. Então é muito preocupante a gente ver que há ali um descompromisso. E a taxa básica começa hoje, a reunião do Copom. Seria de se surpreender se aparecesse ali na ata um... Veja, não temos mais a mesma previsibilidade que tínhamos, aquela ancoragem, não há nenhuma garantia de que ela vai existir. Enfim, de essa declaração do presidente e a coletiva de ontem do Haddad influenciarem na decisão sobre os juros? Essa decisão de começa hoje, né, Gale, o que se espera é que seja mantido o corte de meio ponto percentual. Já estaria dada essa decisão, o juro cairia de 12,75% para 12,25%. Mas, de fato, há dúvida em relação agora, nos próximos cortes, se o ritmo pode ser alterado. Porque você via até o próprio Banco Central parando, né, de colocar ali como alerta a importância do compromisso com as contas públicas, porque isso era um fator importante para cortar os juros de forma mais rápida e tal. Agora, com essa declaração, pode ser que haja alguma sinalização, sim. Talvez no comunicado, talvez naquele relatório mais amplo, a ata, que saiu uma semana depois, que há uma preocupação novamente com o fiscal. Ontem eu vi que já tinha instituição prevendo que o ritmo de corte de juros poderia diminuir. Então, você vê o risco que isso coloca. Isso é jogar contra a economia e contra a população mais pobre, né. E você viu ontem, né, Megale, Sheila, Carla, o quanto que o Haddad estava irritado. Ele ficou, não é do feitinho dele, né, ele normalmente é muito cortês ali com os jornalistas. E ele ficou falando que, meu querido, minha querida, né, assim, super irritado. No final, abandonou a coletiva de imprensa. Então, dava pra ver que, né. É que você conheceu o Haddad ministro da Fazenda. A gente conheceu o Haddad prefeito. O Haddad prefeito era só porrada. O Haddad enxaqueca, o Haddad, o Haddad, o Haddad enxaqueca. A gente teve um déjà vu do que foram aqueles anos. Vocês conhecem o lado negro da forma, né. Não, a gente evitava mais sereno mesmo ontem, voltou a, enfim, aquele Haddad mais reativo. Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Então, beijão. Tchau, tchau. Tchau.